Sou foda Sou foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Melhor que o seu marido Esculacho o seu amigo No escuro eu sou um perigo Ah, vassalador Um cara interessante Esculacho o teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas que provaram Não consegue esquecer Vai, pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas que provaram Não consegue Vai, pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas que provaram Não consegue esquecer Vai Sou foda Sou foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No beco ou no carro Eu, eu sou sinistro Eu sou sinistro Melhor que o seu marido Esculacho o seu amigo No escuro eu sou um perigo Ah, vassalador Um cara interessante Esculacho o teu amante Até o teu ficante Mas, mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria Começou a rolar no mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas que provaram Não consegue esquecer Vai Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas que provaram Não consegue Vai Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas que provaram não conseguem esquecer Pai! Sou foda!